Bom dia, mundão! Bom dia, meus amores! Bom dia, meus inscritos do meu canal, Jair Matelosa! Mais um vídeo para vocês. Vai sair não só um, mas vários vídeos durante hoje, domingo e durante a semana, porque hoje vou fazer o possível para fazer algumas receitas para vocês. E como vocês estão vendo aí no começo do vídeo, está aqui as minhas comprinhas de ontem, na mudança da minha amiga e no caminho de volta para casa entrei em uma loja onde eu compro, onde a gente encontra comida do nosso país, que vem de vários lugares do mundo, como a Itália, na Ásia, Indonésia, Índia e algumas coisas também do Brasil, como o limão, tem manga também do Brasil, sempre a gente está encontrando algumas coisinhas do nosso Brasil. Mas enfim, as batatas, batata doce, mas só a batata branca, essa batata roxa não é do nosso Brasil, eu acho que é da África, não lembro o país, mas é de alguns lugares desses que eu estou falando para vocês. E aqui está algumas comprinhas que eu fiz no caminho, de volta para casa, como o coco, a mandioca, as mandioca eu comprei o resto que tinha lá, porque como eu já cheguei muito tarde, eu já tenho comprado quase tudo. E enfim, com essas macaxeiras eu vou fazer algumas coisas, vou congelar, porque eu congelo todas elas, descasco e congelo, e vou fazer algumas receitinhas para vocês com elas, e vou fazer também uma gominha de tapioca, vou ver se vai dar para fazer. Eu comprei, só tinha mesmo 8 kg, suficiente, só tinha esse mesmo, não tinha como. E com esses tomates, vou fazer um molho de tomate também para mostrar para vocês como é que eu faço o meu molho caseiro, e congelo, certo? Milho, o milho eu comprei ainda uns 7 espigas de milho, lá nessa loja, mas minha amiga, ela já tinha me chamado para a gente ir para uma cidade, há 2 horas daqui, de onde a gente mora, para fazer colheita, como abóbora, abóbora boa, que é aquela abóbora caboclo, que a gente usa muito no Brasil, e essas estão, ó, divina, que é lá da terra dela, da Tailândia. Tá muito boa, bem sequinha, por isso que eu estou desejando, estava desejando comer um molho, né, que é a nossa machichada, mas eu vou fazer esse molho que eu fazia quando era pequena, na casa da mãe de Zayane, Maria, você aí que não viu meus vídeos, vai ver esse vídeo, eu acho que você ainda lembra, quando você me colocou, ainda era muito criança, tinha uns 9 anos, por aí, 9, 10 anos, por aí, 10, entre essas idades aí, a gente ia muito para o sítio de Maria de Armando, né, chama-se assim o nome dela, que a gente conhece como Maria de Armando, infelizmente, o marido dela já faleceu, né, e ela me colocou para me fazer, né, como eu já cozinhava desde pequena em casa, né, já era responsável da comida, né, dos meus irmãos, que é minha mãe, trabalhava. Enfim, eu fiz um molho, estou com vontade de comer esse molho, só vai realmente faltar o nosso machixe, mas vou fazer com abóbora e vou fazer com quiabo, né, que eu comprei uns quiabinhos também novinho e vou fazer um molho com ele e com nata, que eu ainda tenho nata e também junto, né, que eu compro leite aqui diretamente das fazendas. Enfim, aí minha amiga ligou a Gema, eu já estava no caminho para casa mesmo, já faltava 10 minutinhos para chegar em casa, ela liga, que ela mora aqui perto. E a Gema, olha, fui, né, que ela já tinha me convidado, mas eu não pude, porque eu fui ajudar a minha amiga, aí eu falei para ela comprar algumas coisas para mim, só que ela já tinha esquecido, ainda bem que eu não comprei abóbora, nem lembrei disso, mas ainda comprei algumas espigas de milho, porque ver milho aqui, minha filha, eu fico louca, né, tenho que comprar, mas comprei só 7, porque eu já tenho comprado outros, já tenho alguns congelados, também vou fazer uma receitinha só do milho, fazer os milhos para congelar, né, e outro vou tentar fazer a canjica de novo, porque eu sou 10, porque os milhos estão muito bonitos, bem grandes, está bem bonito mesmo, mas vamos ver o resultado, não importa, o resultado que der eu como do mesmo jeito, porque eu sou apaixonada por milho de milho, né, gente, quem é que não é, né, nós principalmente, nordestino, enfim, meus amigos, vou fazer um molhinho de tomate, comprei uma cebolinha charlotte bag, charlotte bag, charlotte, muito boa também, eu gosto muito de temperar com ela, e pimentão, eu gosto muito desse pimentão, esse pimentão é muito bom para temperar carne, viu, gente, para quem não goste de comprar ele, compre, porque eu amo esse pimentão, e os quiabinhos, comprei também alguns limões, né, o nosso limão do Brasil, e esses milhos, e pronto, e esse coco, vou rapar os cálculos também, vou congelar, não, tem muito o que fazer hoje, e ganhei ainda dela uma beterraba, ganhei uma beterraba e ganhei essa abóbora, essa abóbora de decoração agora, né, Halloween, acho muito bonita também, ela me deu, sabe que eu amo essas coisas, e enfim, meus amores, hoje, a atração de hoje é isso, vou fazer a rabada, vai ser o almoço nosso de domingo, com pirão, arroz e esse molhinho de abóbora, que eu amo muito, e vou correr aqui quanto tempo, porque eu tenho o dia todinho, já é 10 e 10 da manhã, desde de manhã, eu sei que eu estou aqui nessa preparação para mostrar para vocês o que comprei, né, e desde já, já agradeço por vocês deixarem aquele ó, aquele like, compartilhar nas redes sociais, porque ontem teve muito compartilhamento nas redes sociais dos meus vídeos, foi maravilhoso, olha, eu estou, coração cheio de gratidão, gente, cheio de gratidão, para quem vê meus vídeos ainda, para quem ainda não entrou e que vai entrar, e que está pensando em entrar, ó, entra lá, entra lá, deixa o seu like, deixa o seu ok, que já é uma telosa, agradeço do fundo do coração, e desejo tudo de bom para vocês, meus amores, e vamos deixar de ladainha, porque agora ela está assim, olha, já está se acostumando com esse novo mundo dela, né, de estar conversando com as câmaras, e agora eu vou, ó, regaçar as mangas, e vamos meter o asa aqui a trabalhar, porque o dia passa muito rápido, e Jeíma, ela é bem, assim, gosta das coisas bem organizadinhas para poder começar, vem comigo e assista todo o vídeo, meus amores, bom, vou começar aqui pelo meu olho, né, o dia vai ser muito comprido, mas vou começar aqui pelo meu olho, para fazer aqui para vocês, olha só, é, cortei todas as tomates, eu acho que tem aqui mais ou menos 2 quilos de tomate, eu comprei bastante, nem olhei a nota, mas eu vou olhar depois e falo para vocês quantos quilos de tomate eu gastei, mas tanto faz, a receitinha que eu vou mostrar aqui, você, vocês aí, reduz a quantidade de tempero, é do seu, é no seu gosto, é no seu sabor, certo, meus amores, eu vou mostrar aqui para vocês todos os ingredientes que eu uso no meu molho, porque o meu molho é bem versátil, não é um molho italiano, não é um molho original, né, porque o italiano é, eu sei como é que faz, mas eu não gosto, eu gosto do meu molho, meu molho de sucesso, meu molho que eu já sou acostumada a preparar minhas comidas, né, todas as comidas eu uso quase, né, em molhos, é, olha, aqui para, olha, vocês ainda vão ter muita surpresa com tantas receitas gostosas para vocês, meus amores, porque eu sei que tem muita gente que tem curiosidade dos segredinhos da G.I.mo, e com certeza eu vou divulgar muito, muitos dos meus temperinhos para vocês, nem tudo é segredo, né, a gente tem que dividir com o próximo, para as pessoas que têm vontade de aprender, para as pessoas que, que, quer descobrir o seu sucesso, porque o seu sucesso não está no que você faz, está no que você coloca nele, é o seu amor, é o seu carinho, só isso, meus amores, não existe segredo para fazer as coisas bem feitas, as coisas gostosas, as coisas que os seus clientes, os seus amigos, os seus familiares vão dizer, que segredo é isso? Não, não existe segredo, existe a verdade, um grande amor por trás de todos os temperos. Cheio martelosa, ela é terrível. Bom, meus amiguinhos, já cortei aqui os tomates, vou colocar já na minha panela, que já está aqui do lado, vou despejar essas tomates lindas, olha só que lindas, estão fofas, não estão? Lindas. Vou colocar aqui na panela, para já nos dar início a esse molho. E como é que você corta, Gema? Não, eu corto só em quatro, assim, olha. Só faço assim, olha. Está cortado. No tomate. Vou usar aqui uns cinco dentinhos de ar, uns dois grandes, três pequenos. É só cortar assim, a juliana mesmo. Nada de muito... De ralar, de nada, não precisa. Porque depois desse molho, ele vai ser processado, né? Ou passado no licuador, como vocês aí... O que vocês tiverem em casa. Não é isso? Está aqui os meus alhos. Vou usar meu cúrcuma. Agora eu estou usando não em pó, estou usando o original. Depois vou mostrar para vocês como é que vocês fazem aqui o pozinho. Porque eu já fiz vários desse tempero. Olha só, que lindo, né? É uma cor bem vibrante. Eu gosto de usar muito ele, porque ele é anti-inflamatório, né? Por isso que eu gosto de usar muito. Só vocês dão uma rapadinha assim de leve. Eu já lavei. Não precisa muito. Eu gosto é com... É com a casca e tudo, né? E deixa seus benefícios. Só lave, né? Porque vem de vários lugares. Não é eu que colo. Já plantei ele, já ficou muito bonito, viu? Vou usar uma cebola branca, uma cebola roxa. Não precisa... É... Usar... É... Vermelho ou branco. Mas como eu tenho, né? Eu gosto de usar as duas... As duas cores. Que cada um tem seus sabores, né? Eu gosto muito de usar esses dois. Esse contraste, né? De cores e de sabores. Então, vamos aqui. Não tem segredo. E vou usar... Vou usar aqui, olha. As partes da cebolinha. Eu sempre corto, né? Coloco no depósito. E coloco as folhas de um lado. E as partes da raiz do outro. Porque essas partes da raiz. Eu sempre uso, né? Nos molhos. Nas coisas... Nas comidas cozidas. E aqui é um pedaço também do... Não é nessa parte. É essa parte aqui. Da parte da raiz também. Que é do... Óleo porol. Ah, Gemma. Se eu não tiver o óleo porol. O que é que eu faço? Não precisa. Já disse. Sempre estou falando aqui nos meus vídeos. Que não precisa usar todo esse tipo de tempero. Que eu uso. É aquilo que você tem. Vem aí em casa. Alho, cebola, né? Quase todo mundo tem... Tem esses ingredientes em casa. Por isso assim. Não se preocupe com isso. Que isso aí não vai... Não vai diferenciar em nada. Nesse tipo de receita, não. Tá lá cá. Tem esses, né? Específicos. Depende. Se você vai fazer um molho só... Um molho que... Um molho... Né? No alho poró. Com certeza vai ter aquele sabor enriquecido. Só do alho poró. Mas aqui não é o caso. Aqui é mais mesmo pra ter mais temperos. Vou usar dois pimentões. Parece que um pimenta, né? Não tiro semente. Sempre vou achar pra vocês. Não tiro semente, gente. Não tiro semente. Por que você não tira? Porque o sabor está nelas. É como na pimenta. Na pimenta, não tem que tirar o sabor. Ou se tem que tirar a semente. Porque ela arde mais. Por isso mesmo. Todo o sabor está aqui. Eu aprendi sabe com quem? Você vê. A gente tá aprendendo isso todos os tempos. A minha mãe sempre usou essas coisas assim. Mas aprendi ainda mais com minhas amiguinhas. Eu gosto muito de aprender muitas coisas com elas, né? Também. Porque elas têm muitas diquinhas boas. Bom. Já tá aqui. Já tá até cheirando, viu? O bulho. E vou mostrar aqui a vocês. O que é que eu uso do coentro. Vou até aqui mostrar pra vocês. Como é que eu conserve o meu coentro. Bom, pessoal. Eu nunca lavo o meu coentro pra colocar na geladeira. Certo? Eu uso esses paninhos. E os paninhos parecem... Aí eu já até esqueço. Ele é de algodão. Esse aqui é pra lá de limpeza. De casa mesmo. Pra tirar poeira. Aí eu compro só pra esse uso. Porque eu não uso isso aqui pra tirar poeira. Eu uso outro tipo de pano. Aí o que é que eu faço? Eu vou... E tiro. Sempre... Ai, meu Deus. Derramou o tempero ali. Sempre faço isso. Faço sempre essa separação. Tanto do coentro como da cebolinha. O alho poró. Essas raízes. Eu retiro. Certo? Ai, Gema. Você vai jogar fora? Ai, nunca. Na vida. Gema não joga em nada. Gema só joga aquilo que realmente não tem utilidade. Aí aqui. Coloca, arruma aqui na caminha dela. Bem arrumadinha. E às vezes aqui eu coloco um plástico também. Por cima dela. Às vezes deixo embalado no plástico. Mas como esse aqui não veio embalado. Eu não lavo, gente. Porque eu passo aqui. É 15 dias. 15 dias com coentro na geladeira. Porque como aqui não tem acesso ao supermercado, né? Esse supermercado de fora. Turco. Esse, né? Que chamam. Eu sempre conservo eles assim. Porque quando eu vou sempre em hoje. Porque como eu levo muita comida pra hoje. Eu vou visitar minhas amigas, familiares. Aproveito e sempre compro. Aí quando eu vejo que eu compro muito. Eu congelo. Corto miudinho. Lavo. Deixo secar. E corto bem miudinho. E congelo. Nas vasilinhas. Deixo congelado. Com os nomezinhos e tudo. E congelo. Mas aqui, como eu vou pra hoje de novo. Nesses dias. Não tem por que estar poupando, né gente? Vou congelar não. Porque coentro é bom fresco, né? E ali é mesmo por causa de emergência. Aí eu vou e cubro a minha caminha. Por cima, né? Cubro o meu coentinho. Que ele vai estar com frio. E aqui eu conservo em 15 dias, gente. Conservo em 15 dias. Sempre que eu vou usar. Eu sempre vejo. O que tá ficando amarelo. Eu vou retirando, certo? E aqui, olha. Congelo uma vasilha bem folgada. Não é bom estar em uma vasilha imprensada. Essa vasilha é suficiente só pra dois. Eu gosto assim. E conservo bastante. Sempre que mantenho o meu coentinho verde. Ah não. Não vou usar aqui. Vou deixar aqui. Uma parte que eu vou usar já ali na casa. E com a parte, né? Da raiz grossa. Que tem gente que joga. Aqui não. Aqui eu faço molho. Eu faço temperos. Eu faço temperos com esse aqui. Tempero as carnes com ele. E com essa outra parte aqui, eu vou passar uma alquinha. E vou usar no meu molho de tomate. Por isso assim, meus temperos rendem muito. Porque eu faço isso. Não fico gastando, não. Qualquer dia eu vou fazer assim um tutorial de ler... Oh, falando no reguço. Vou fazer uns vídeos só de congelamento pra vocês. E é, gente. Tem que papar, né? Tem que ser papadinha. As coisas não estão fáceis. Pronto. Derramei aqui o meu orégano. Mas vou ali pegar mais. Olha só. Aí eu uso umas três folhinhas pequenas de louro. Tem que ter louro. E orégano. Orégano a gosto. Sal. Eu só vou colocar sal só no final. Você vai ver aí durante o processo como é que vai ser feito esse molho de tomate. Bom, do jeito que está aqui, meus amores, eu vou colocar agora no fogo. E vou deixar cozinhar no fogo baixo. Pra ele ir soltando toda a sua água, né? Todo o seu sugo. E ele vai deixar aí. Ele vai cozinhar só nessa água dele, né? O tomate, ele é rico em água. Por isso, assim, ele derrete totalmente em água, né? Por isso, assim, isso aqui vai cozinhando aos poucos. Vai pegando os temperos todos. Esse temperinho que está aqui. E continua aí vendo o vídeo que vocês vão ver todo o resultado dele. Meninas, esqueci de colocar o quê? Minha pimenta. Pimenta dedo de moça, viu? Vai pimenta também. Pode ser aquela pimentinha de cheiro, que é muito boa. Eu tenho, gente, congelado. Mas eu não posso estar usando o tempo todo em todas as minhas receitas. Por quê? Porque daqui a pouco acaba, né? Trouxe tantos. Mas com mais de dois anos que não vou no Brasil. Meu Deus do céu. Não vejo a hora, meu Deus do céu. De viajar pra minha cidade, pro meu Brasil. Maravilhoso. Pra trazer meus ingredientes. Bom, agora eu vou colocar aqui. Né? Minhas pimentinhas, como vocês estão vendo. E vou deixar eles aqui. Trabalhando sozinho, à vontade. Vou colocar só uma tampinha. E já, já eu volto. Ó, lembrando, meus amores. Não deixa de deixar aquele comentário. Aquele, ó. Aquele like. Aquele like que todo mundo gosta, né? E não deixa de compartilhar aqui nas redes sociais, meus amores. Eu sempre vou estar aqui, batendo na mesma tecla. Vamos ajudar aqui o canal do Jair Matelosa a crescer. Porque eles têm a tendência a crescer. Mas tudo se começa lá de baixo, não é isso? Não, vamos esquecer disso. Tudo é tudo muito devagar. E o que é mais prazeroso de tudo é isso. Porque o resultado vem depois. Bom, aqui já está o molho. Você está vendo que murchou bastante. Está murchando para ver mais. Todas essas leitinhas. A nata cozinhando bastante. Vou deixar aqui só mais um pouco. Só mais um pouquinho. Nem precisar. Mas eu vou deixar só por causa que eu cortei muito grande esse bolo. Vou deixar ela apurar mais. Certo? Daqui a pouco eu mostro para vocês todo o processozinho. E a finalização dos nossos molhos. Bom, o molho aqui já está o molho. Não, as tomates já estão todas cozidas. As verduras, né? Estão todas molinhas, todas cozidas. E agora eu vou passar no multiprocessador. Mas se vocês não tiverem o molho processador. Pode passar no liquidificador. Que vai dar no mesmo. Ou então naquelas varinhas mágicas. Mas como aqui é bastante tomate. E não estou sem tempo, né? Porque estou fazendo um monte de comida hoje. Fazendo um monte de vídeo para vocês. Não tenho como. E fazendo a varinha mágica. Mas aqui está meu processador. Meu amigo. E velho camarada. Já está aqui, olha. Todo velhinho, todo fusco. Já existe aqui na minha vida 12 anos. Desde que eu vim para Noruega. Meu marido comprou para mim. Porque eu doida para fazer meus pratos. Minhas comidas, minhas coisas. E não tinha, não tinha nada. Ele não tinha nada de maquinário para a cozinha. Por isso, comprei há 12 anos. E ainda não quero estar afim a ele. Porque ele me serve muito. Gente, aqui é pau de dar em doido. Como se dizem os ditados, né? É pau de dar em doido. Porque o bichinho aqui, o que já sofreu, ainda sofre. Com tudo, eu passo nele aqui. Passo meus molhos aqui. Eu passo milho aqui. Tudo. Coisas duras. Olha. Uma máquina que eu vou te dizer. Eu indico para qualquer pessoa. Porque essa marca aqui, ela é muito boa. Eu gostei dela. Porque faz 12 anos. Também não é... Não sei se ainda... Ainda tem delas para vender. Eu já tive de ver uns dias desses. Mas faz tempo que eu não vejo mais. Mas ela é muito boa. Muito boa mesmo. Olha. Super indico. Bom, acho que já tem as novas, né? Modernas. Mas aqui, minha... Coisa boa é essas antigas, né? Que é dura. A mesma coisa a minha... A minha máquina de fazer... Né? Bolos, né? A batedeira. Também faz uns 9 anos que eu possuo ela. E está ainda boa toda. Mas... Para quem tem que comprar uma, né? Porque qualquer coisa, ela pode... Pifar. Bom, meus amores. Aqui estão... O molho. Passo ele mesmo quente. Porque o meu amiguinho aqui é bom. Bom, agora eu vou peneirar. Esse molho. Ele ainda vai apurar. Eu vou peneirar só para tirar... O fato de eu gosto, porque eu passo com... Usar, né? As folhas de louro. Eu gosto de peneirar. Porque eu coloco talo. Eu coloco um monte de couro, né? E aquele que não cozinhou bem, mas ele passa muito bem. Se você... Olha só. Como é que ele está esse molho. Olha só. Fica aqui só o suco do tomate. Isso nem precisa. Do jeito que está aqui, ele está bem processado mesmo. Olha só. Olha. Vamos dizer que é minha mentira. Olha só. Do jeito que está aqui, é só você apurar e congelar assim. E aqui só está o suco. Eu vou ver aqui como é que vai ficar. Se não... Se ele ficou bem ou empastoso, eu não preciso nem peneirar. Mas eu vou fazendo esse processo todinho. Em todo o molho. E no final eu mostro como é que ficou. Se realmente eu coei todo e deixei só o suco mesmo. E joguei essa parte. Ou vou usar. Mas vamos ver aqui em todo o processo do... Né? É... Desse molho. Quando eu peneirar todo, aí eu mostro para vocês. Como é que ficou. Bom. Aqui depois que coei todo, né? O molho. Aqui ele ficou assim, olha. Ele pode ficar mais grosso. Só que eu lavei, né? O bagaço, todinho. Um pouquinho de água, né? E agora, ele aqui vai para... É... A panela de novo. E vou fazer o quê? Vou deixar apurar, apurar, apurar. E vou temperar ele. Vocês vão vendo aí no vídeo. Todo o processo. Porque esse é um molho muito bom, gente. É um molho versátil. Por que, Gema? Versátil. Porque ele é um molho temperado, né? É um molho totalmente temperado. Só que ele dá certo para tudo. Para uma carne, uma galinhada. Gente, assim, não tem noção. Minha filha adora quando eu faço esse frango. Porque fica muito bom com um pouco desse molho. E aqui está o resultado, olha. O bagaço, como eu falei para vocês, né? O restante. Já espremi, gente. Já espremi tudo o que devia aqui. Todo o suquinho que tem aqui. Eu já entrecei. Porque aqui eu não posso perder nada, gente. É tão caro esse tomate. E graças a Deus, né? Que já está abaixando um pouco mais do preço. Eu espremi mais. Olha só. Ficou essa massa bonita? Olha só. Está vendo? Se vocês quiserem deixar do jeito que está aqui, vocês podem deixar. Vocês podem peneirar com bem paciência. Que ele fica assim, olha. Grosso. Bem cremoso. Fica um molho muito bom. Só que eu dei uma lavadinha a mais, né? Só para aproveitar, né? Porque a gente não pode desperdiçar nada. Uma época dessa, filha. Nada de desperdício. Principalmente com a situação que está aí no mundo. Por isso, aproveitamento é tudo. E aproveita agora, né? Que é tempo da safra, vamos dizer assim. Da colheita. E tem bastante tomate. E comprei ontem bastante tomate. Acho que comprei uns 4 quilos de tomate. Eu vou olhar depois na minha notinha. E ainda falo aqui durante o vídeo. Para mim, não esquecer. Eu tenho que já pegar para mim ver. Para mim mostrar para vocês a quantidade de molho que vai dar. Tá bom, meus amores? Agora vamos apurar ele. Porque o resultado... É que é. E ela é prática. É rápido de fazer. Não tem... Não tem... Não é demorado. Olha que ele está grisando aqui no final. Aproveita o truto. Deixe nada se perder. E aqui ele vai dar uma boa... Ampura... 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 Ai, Jesus. Eu esqueço o nome. É... Ampura... Ampura, não? Não sei. Bom, gente. Aqui eu vou... Deixe ele apurar. Apurar, gente. Isso é o nome que eu quero falar. E vou deixar aqui cozinhando. Eu acho que mais ou menos meia hora. Mas aí vocês veem... Todo o processo na sua casa. Vocês fazem. E faz do jeitinho que eu estou falando. Que vocês vão ver que o resultado vai ser maravilhoso. E fica aí com a G.I. Matelosa. Até o final. Bom. É o seguinte. Eu vou... Eu vou mostrar uma técnica. Que eu faço. Que eu aprendi com meus amigos cozinheiros. Né? Nessa minha fase da minha vida todinha. Trabalhando na cozinha. Por isso assim. Cada pessoa faz da sua maneira. E cada pessoa vai agir diferente. Porque tem pessoas... Né? Como aí os profissionais. Os grandes profissionais. Italianos. Né? Que o molho começou foi de lá. O molho é italiano. É de tomate. Mas é o seguinte. Esse aqui não é um tomate ao sugo. Porque a maneira que eles fazem é totalmente diferente. Qualquer dia eu faço um pra vocês. E outra. É... Aqui. Essa parte que está fervendo de cima. Que vocês estão vendo. Nessa parte aqui. É todo o ácido do tomate. Ah, gente. Eu não acredito nisso. Bom. Faça a experiência que vocês vão ver o resultado. Porque tem muita gente que não tem... Não pode comer o molho de tomate por causa do acidez. Né? Fica, né? Tendo muita azia. Mas faz muitos anos, gente. Faz muitos anos que eu faço molho assim. E meu molho não tem acidez. Não tem... Não fica com aquele... Você sente quando você come o molho. Principalmente quando você compra no supermercado. Quando você compra no supermercado aquele molho. Você vai sentir aquele... Aquela acidez forte no molho de tomate. Preste atenção que vocês vão perceber. Né? Em todos os molhos não. Mas tem uns que é... A presença do acidez está bem presente. Por isso assim. Eu faço meus molhos assim. E meus molhos fazem muito sucesso nas minhas comidas. Eu retiro todo esse líquido. Aliás, que eu acho que eu peguei a coisinha errada. Peraí que eu vou pegar o outro. Bom, fui pegar ali a concha, né? Porque o certo é a conchinha. E vou retirando esse aqui. Esse aqui é a acidez dele. E vou sair fazendo esse processo várias, várias vezes. Pode retirar e fazer do jeito que eu estou fazendo. Que vocês vão ter um resultado maravilhoso de molho de tomate. É assim que eu faço. Nas minhas comidas, né? Em tudo. Estou no restaurante que trabalhei. Pra mim mesma. Aqui eu vendo muita comida. Aqui eu vendo muita comida. E deixa ferver. Você sempre está mexendo. Deixa ferver. Quando ele vem aquela escuma por cima. Você vai e retira. E vai colocando aqui, ó. Numa panelinha do lado. E joga. E assim vocês ficam de olho. Porque não só é isso não. Tá bom? Fica aí ligadinha na G.I.O. Martelosa. E não esqueça de deixar o seu like. O seu comentário. Olha, a ladainha é a mesma, viu? Se quiser seguir G.I.O. no Instagram. G.I.O. Martelosa. Facebook G.I.O. Martelosa. E o YouTube G.I.O. Martelosa. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês. Já é a quarta vez que eu retiro toda essa escominha que eu criei em cima. E vocês estão vendo que já está dando mais consistência no nosso molho. É assim que se faz, olha só. Tiro só. Partizinho. E vocês estão vendo, olha, que já está engrossando. Olha só. A espessura. Mas aí eu vou deixar mais um pouquinho. Só pra me retirar mais um pouco desse acidez. Peguei só pra mostrar pra vocês todo o processo. Olha só. Que lindo. Tá lindo o molho. Já já volta de novo. Olha. Agora tá aqui. Olha só. Olha. Que molho bonito. Aí quando você for usar, né? Se quiser uma cor bem mais vermelho. Só colocar aqui, olha, no colorau. Ele vai ficar bem vermelho mesmo. E pra finalizar, olha só. O que vai aqui? Uma colher de sopa de açúcar. Pode ser açúcar branco. Mas eu gosto de amenizar um pouco, né? Nesse açúcar. E vou colocar, deixa eu ver, umas duas colherzinhas dessa de sal. Não precisa colocar bastante porque a quantidade certa é porque você vai, né? Pra usar ele, vai fazer, tem pra eles um bom espaguete, um filhado parmegiana. Aqui, qualquer dia, eu vou fazer um filhado parmegiana pra vocês aí. E com esse molhinho. Olha aqui, pessoal. É assim que eu termino o meu molho. Certo? E aqui vocês estão vendo aqui a quantidade que eu retirei. Mais ou menos uma xícara de café dessa escuminha. E você já vê aqui, olha, quando ele está perdendo que já não, que já não sobe tanto, né? Pela acidez. E o açuquinho é só pra dar um toque final, pra adocicar um pouco, né? Porque vai depender muito da tomate. Se ela tem muita acidez, ela vai diminuir muito no açúcar. E vai ficar aquele sabor aguado. Depois eu coloco um pouquinho de açúcar. E pronto. E aqui está o nosso molho. Vou deixar agora esfriar. E vou colocar nas vasilhinhas e congelar. Vocês vejam aí no vídeo. É uma finalização. Agora, meus amores, eu quero mostrar pra vocês o resultado do meu molho depois de pronto. Depois de frio. Olha só. Como ele fica cremoso. Cremoso e saboroso. Olha só. Agora eu vou mostrar pra vocês o molho. O resto do molho que eu tinha. Na frizz, que eu já tirei essa bola pra usar. E olha aqui. Olha aqui. É bonito. Lindo, né? Pois é. Esse aqui é o que eu já tinha. Eu fiz aí há alguns meses. E tirei pra fazer umas comidinhas. E do mesmo jeito vai ficar esse. Quanto mais velho ele ficar, melhor ele vai ficar, né? Por isso aqui, eu quero deixar todo o meu agradecimento pra vocês. Que Deus proteja todos vocês. Que nunca falte nada na mesa de vocês. E tiver um tomatinho aí, não deixe de comprar. Sobrando. Congele. E vai ter outra receita pra vocês. Tá bom, meus amores? Muito obrigada e muito obrigada. Que Deus abençoe cada um de vocês. Bom, aqui tá o resultado do nosso molho. Você viu, foi dois quilos de tomate. Fiz aqui, é um litro de molho de tomate. Fiz esse aqui, eu não sei quantas ml tem. Mas eu acho que tem aqui uns 350. E esses potinhos, olha. Coloquei nesse potinho de vidro. Lembrando que não pode encher muito, como vocês estão vendo. E depois que congela, né? Ele pode explodir. Isso aqui rende bastante. Esse molho rende bastante porque você não precisa usar todo de uma vez. Né? Porque eu vou mostrando aí pra vocês. Vou fazer uma receita bacana. Dessa semana. E vou usar molho caseiro. E vou mostrar pra vocês o que eu ainda acréscimo nele, né? Ainda fica muito saboroso. E tá aí, amor. Tá aqui, meus amores. Aqui, olha. Essa tomata é muito boa. É bem gorda ela. Por dentro. Tem bastante, vamos dizer, carne, né? Ela é muito boa de fazer molho. Indico muito elas. Pra fazer esse molho. Tá aí o resultado do nosso molho. E eu deixo aqui um grande agradecimento pra vocês todos. Um forte abraço da Gerilma Artelosa. E aí, gente.